Fala aí galerinha! Então vocês estão? Vamos continuar aqui nossa série do GTA 3, bom, então, bom, então vamos fazer lá, nesse vídeo vamos fazer uma missão para o Kenji, duas missões para o Rey, para o Rey Machoviski. Então, vamos lá, então, não, mentira, duas missões para o Kenji e uma para o Rey Machoviski, me enganei nesse vídeo, vamos lá, então, lá no cassino do Kenji. Talvez para a próxima série aqui do canal, eu estou pensando em fazer ou GTA Vice City mesmo, ou talvez acho que eu vou fazer, tipo, GTA San Andreas, aí depois do San Andreas eu vou fazer o Vice City. Eu faço os dois juntos. Ainda vou pensar, ó. O nome da missão é Belen. Essa missão é o seguinte, ó. Tipo, tá tendo um acordo lá dos cartéis lá com os viardes. A gente vai ter que roubar um carro dele. Porra. Eu vou ter que roubar um carro B. É esse daqui, ó. Ó, é esse daqui. É esse. É esse. Pode ver aqui, aí você quer um carro legal, ó. Tem suspensão a ar, ó. Imagini. Eu achava que só a partir do Vice City que tinha, que tinha carro com suspensão a ar. Daí vi que até no GTA 3 tem. Esse aqui é o informante, ó. Não vão danificar muito o carro. Os encontros estão feitos no estacionamento do hospital em Rockport. Em Rockford. São Nogueira. Porra. Band medo. Meu Deus. Aí toque a buzina para iniciar o acordo. Agora eu vou destruir os carros, aqui ó, já era, ó, catar essas armas aqui também e vão levar essa maleta de volta do cacido, legal ó o nome do carro, imagina, a tradução ali coloca como Chevy Impala Low Rider, tem um fado dele ter suspensão a ar, ó, por isso que ele é classificado como um Low Rider mesmo. Engraçado que, tipo, esse carro aqui no GTA Liberty City Stores, ele não tem suspensão a ar, engraçado, não sei porque que a Rockstar tirou a suspensão a ar desse carro no Liberty City Stores, era bem legal, além do som de motor dele no Liberty City Stores ser diferente, Rockstar também tirou a suspensão a ar dele no Liberty City Stores. Tem que ir atrás do coisa. Ae, ó, missão completa. Bom, eu vou salvar, então, já volto aí pra gente fazer a próxima edição para o Kenji, então, fiquem ligados. Ae, voltando aqui o vídeo, vamo vim aqui então na, na missão aqui ó. Achei, mano, deu um nome assim. Nome mais, coisa aí, missão. Rockstar tava sem criatividade em dar um nome, dar um nome pra uma missão dessa, dar um nome pra essa missão, pegou e nomeou qualquer, ó, ó, coloque qualquer merda aí, e aí surgiu esse nome de tchum aí. Ó, mas... Tudo bem, gente, fica pegando maleta aí. Maleta... Pior que essas maletas ainda ficam no meio da rua e ninguém vê. Imagini, uma maleta cheia da grana ali no meio da rua e ninguém vê ainda, imagini. Os caras são cegos aqui no GTA 3. Aqui ó, tem um cara ali ó. Inclusive ainda é dos diabos, ainda é da gangue dos diabos. É só que os diabos aqui no jogo, eles só usam armas de fogo só mesmo em missão. Porque, tipo, livremente eles não usam, eles só andam um taco de beisebol ou coisa. Então, fica bem fácil de você identificar quais são os diabos que não estão participando da missão e quais são os que participam da missão. Por isso, os que participam da missão é os que portam o mar. Toma-se em fogo já, os que não participam é os que não portam. Vamos vim por aqui ó. Vamos tentar um caminho aqui. Vamos ver ó. Eu não posso... Imagini ó. Ó, uma gangue. Tô meio cansado, mas vamos explicar aqui. Uma gangue que basicamente, tipo, roubou o estabelecimento inteiro ali. E você puderam ver que foi... E por que a referência que lembram lá dos diabos que a gente havia matado lá? Porque basicamente a gangue que fez isso foi os diabos. A gente vai ter que ir lá pra Portland novamente. Meio Deus do céu, por favor. Eu odeio andar nesse tubo. Eu vou trocar de carro. Vou pegar esse daqui ó. Vai, vai, vai. Eu não quero danificar muito o carro. Tem aquela outra parte da cidade, no caso a do Portland. Só tem porcaria andando na rua. Só tem porcaria. Foda essa música. Tudo bem, vamos lá então. Aí, chegamos aqui ó. Os diabos eles já têm odeio. Os diabos eles já têm odeio. Ó, ainda tem que ficar dando conta desses diabos que não participam da missão. Pelo menos é fácil de identificar, ó. Ainda tem um vivo. Ainda tem um vivo ainda. Um áudito que ficou vivo. Aqui ó. Leve o dinheiro de volta. Pelo menos ainda bem que o meu carro ficou lá. Porque aqui só tem porcaria que andam lá. Mas tudo bem. Eu vou cortar o vídeo até a gente chegar lá no Kenji e já volto. Aí estamos chegando aqui. Nossa. Vocês não acreditavam que eu capotei meu carro. Uma merda mesmo. Imagina. Você capota o carro do nada aqui nesse GTA 3. Deixa eu pegar um carro merda desse. Aí. A próxima missão para o Kenji fica para o vídeo final. Quer exemplo. Dica para o próximo vídeo. Dica para o próximo vídeo. Dica assim. Depois nós vamos fazer agora uma missão para o Ray. Merda. O carro tinha que estar trancado. Um carrinho bom ali. Bom. Ó. Cai uma. Aham. Bom. Eu vou salvar e já volto. Também vou comprar um colete. Também. Já que eu perdi o meu colete. Então já volto aí. Bom. Então vamos vir aqui fazer a missão para o Ray Machovski. E é basicamente aqui. Ai. Já estou muito cansado. Desculpa se eu estiver com você. Jando aí. Eu morro. Desculpe aí. Essa missão aqui é. Legal. Ó. Indo pescar. Ó. Vai e roube um barco da polícia. Essa missão a gente vai ter que pegar um barco da polícia. Isso aqui é missão. Manda a gente ir lá para o outro lado da cidade. Ou seja. Lá para Portland para pegar o barco. Mas não precisa. Você pode pegar o barco da polícia. Aqui mesmo em Newport. Aqui mesmo em Newport. É. Newport. O nome. É bem fácil. Vai mais fácil. Mais simples. Marco para mim embaixo. Cuidado aqui nessa escada. Porque é perigosa essa escada. Ó. Lá para o farol. Nocautei o parceiro do rei. Bom. Nessa missão aparece um barco. Ah. Queria te contar uma curiosidade. Essa é uma missão onde aparece um barco. Onde é completamente inacessível. Durante a game do B. Isso mesmo. Durante o. Quer dizer. Durante o jogo normal. Durante o jogo normal. Ele só aparece. Nessa. Nessa missão. Só aparece. Nessa missão. Que é um barco igual a esse. Ao da polícia. Só que ele é preto. E ele basicamente não atira. Não atira. Igual a esse daqui ó. É isso ali ó. Não atira. É. Um. É. Um. 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 Vamos combudir essa porra do bairro Tem um jeito de você tentar roubar o barco dele Pois tem uma hora que ele pode sair do barco e começar a fugir de a pé Se for ver Se for ver, aí você pode pegar o barco dele E aí é bem legal ter um barquinho do meu parceiro dele Acho que tudo bem, vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado dele Comentem Dê like Favoritem e o mais importante de tudo Se inscreva no meu canal Então, falou E até